Pronto na conta não faz demais Na minha manchila produtos ilegais Sempre tô acima eu não tenho rivais Me trompa muito pra poder ter minha vibe Na minha frente você vira o seu cato Eu te mostro com um pedaço de lata, mano De repente corre muito nas ruas, mano Prevido sempre de lota vista, mano É que a luta pra não perder o contrato Ela sempre perguntando por que eu tô distalando Eu só passo no beat porque eu não consigo falar dos meus problemas Você sente a pena mas isso não vale a pena São indiferentes mas são iguais Você realmente se conhece? O que te testes? Talvez seja uma fase? Ou mais uma tese? Enquanto não comprovo vou fazendo uma prensa Que descartei o entanto do meu negócio Tento não entende o entanto do meu negócio Porém não espero que o leiro falso Eu quero perceber todo o estrago que eu venho Eu me destruí, deixei seu fluido Quando eu cair, quem vai me segurar? Quando entrou de mim, não vou deixar sair Eles querem ver, mas não posso falar É só pra você É só que um pouco diferente Essa é a minha chamada